Música Os parotianos de União dos Palmares, na manhã desta sexta-feira, realizam um desfile pelas ruas da cidade, foram capitaneados pelo Padre Irã. Padre Irã, qual o objetivo desta desfile pelas ruas da cidade? Nós estamos saindo agora da Casa Paroquial, que é a nossa sede, os donativos, estamos nos dirigindo para diversas comunidades carentes. Neste momento estamos dirigindo ali para a Ponto Nova dos Terrenos, para visitarmos com esses voluntários católicos, essas famílias que foram atingidas pelas enchentes. Então vamos levando oração, vamos levando um pouco de alegria, esperança, sobretudo a presença de Jesus para essas pessoas nesse momento difícil. Muito obrigado Padre Irã, parabéns! Obrigado! Obrigado! Obrigado!